Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que tenham tido um Natal espetacular. Acabámos a nossa Corby Christmas, que teve exatamente 22 vídeos, não foram 24 vídeos, foram 22 vídeos, por problemas técnicos, não é malta? Vocês sabem que eu trabalho e às vezes não é fácil conciliar tudo, muito menos com vídeos todos os dias. Mas eu vou compensar-vos porque até o final do ano vamos ter mais do que um vídeo, portanto vamos ter vários vídeos e acho que vai compensar então os 24 que foram só 22. Eu espero muito que vocês tenham gostado e hoje venho trazer-vos então os meus presentes de Natal. Não se entusiasme porque não foram assim tantos, estão a perceber. Eu não tenho muita família em Portugal, portanto nunca recebo muitos presentes de Natal. Mas, desta parte, acho que o que eu recebi é muito, muito giro, então eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam já de deixar um like neste vídeo se gostam de vídeos assim de presentes. Não se esqueçam também de subscrever o canal no botão vermelho e sem mais demoras vamos então começar o vídeo. O primeiro presente que eu vou mostrar foi o da minha mãe e vem assim nesta caixinha da Tosco. Sempre uma pessoa que quando já recebe este saquinho já fica contente, não é mesmo? Porque são sempre tão fofos. Depois vem assim. Eu primeiro achei que era um anel, mas depois vi que eram uns brincos super, super giros. São muito amorosos, eu adoro. Ainda não tenho certeza se vou trocar pelos rose gold, porque eu tenho colar em rose gold. E então, se calhar, combina mais. Qualquer das formas, eu amei. É um brinco super giro, super clássico e que dá com tudo. Então, sim. Obrigada, mamis. Amei. Da minha sogra amada, eu recebi um presente super original, que é de uma startup austríaca, que é o Water Drop Micro Drink. E basicamente ela vem assim. Depois aqui dentro vem várias caixinhas de vários sabores. E acontece que cada uma delas serve, é uma espécie de bolinha para colocar na água, onde está em cada bolinha concentrado um sabor, tudo natural e várias vitaminas. Portanto, é o conceito de superfood, não sei se vocês conhecem. Mas sim, é uma ótima ideia. Vêm vários sabores. Este é o de cranberry. Eu vou mostrar-vos aqui a embalagem atrás, para vocês verem como funciona. Mas basicamente serve para enriquecer a água de vitaminas e também dar sabor. Para quem não adora beber água, que é o meu caso, é muito mais fácil de beber com o sabor e é tudo super natural, sem químicos. Portanto, sim, gostei muito. E juntamente com este presente, ela também ofereceu-me o perfume Black Opium. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um perfume que eu já uso há em esse tempo. É dos meus favoritos. Eu adoro e a embalagem é muito fofinha. Vem assim. É super, super giro. Portanto, adoro. E é sempre bom ter um estoque de Black Opium em casa, não é mesmo? Do meu trabalho, eu recebi este livro. Eu gosto muito de perceber que a malta conhece o mesmo bem. E eu adoro ler, especialmente os livros da Leslie Pierce, que vocês aí também já devem saber. Eu amo. Eles ofereceram o último livro dela, que é Duas Mulheres, Dois Destinos. E como vocês podem ver, eu já vou quase a meio do livro. Eu estou assim, viciada. É mais um daqueles dramas à Leslie Pierce que eu amo. Então, sim, para quem gosta de drama, vocês vão adorar. O livro passa-se na Segunda Guerra Mundial. Portanto, já podem perceber que a coisa é forte. Eu amo os livros dela, portanto, gostei muito, muito, muito. E mal posso esperar para acabar de ler. Uma das tias do David ofereceu-nos um presente que eu amei. Ela ofereceu-nos aos dois. Nós a vivemos juntos, mas enfim. Eu acho que quem vai lucrar aqui mesmo sou eu. Portanto, ela ofereceu-nos esta vela da Zara Home, bem grande. Eu adoro as velas da Zara Home. Esta é de White Jasmine. O meu cheirinho favorito, por acaso, é o Black Vanilla. Eu não conheci este, mas é ótimo. E se vocês conhecem as velas da Zara Home, o cheirinho fica assim... Meu Deus, é muito mara. E eu amei. Ainda por cima, é assim, gigante. E elas vêm muito bem apresentadas. Portanto, eu gostei muito. E agora sim, vou matar a vossa curiosidade com o presente do meu namorado maravilhoso. Então, ele ofereceu-me um presente que vem nesta caixinha. Então, quando já vem nesta caixa, a pessoa já pula de felicidade. E então, basicamente, depois desta caixinha, vem esta caixinha mimosíssima. Olha o meu suspense, gente. Que abre assim, estão a perceber? Muito chique. E dentro veio um porta-moedas da Louis Vuitton. Esta é a Josephine da Louis Vuitton. Eu amo este porta-moedas. Eu já estava a namorá-la há tanto tempo. Porque eu fui roubada há pouco tempo. Não sei se eu cheguei a dizer nos stories ou não. Mas roubaram o meu porta-moedas com tudo lá dentro. Um stress. E eu, até então, estava a usar um necessaire pequenino de batons como carteira. E queria muito esta. E ele decidiu oferecer-me. Fiquei tão contente. Ela é tão gira, malta. Portanto, eu aproveito para dizer que é sim um produto caro. Mas é um produto que dura o resto da vida. Portanto, daqui a 20 anos ainda vou estar a usar esta mesma carteira. Eu amo. E ela é a Josephine com rosa Bailarina. Acho que é a Bailarina Rose, assim. A cor. Portanto, ela abre-se assim. E depois, tem assim, todos estes compartimentos. É super, super jeitosa. É mesmo grande. E depois, ainda tenho aqui um compartimento para moedas que sai da carteira, se vocês quiserem levar fora. O que é super, super giro. Eu vou tentar mostrar-lhe assim mais de perto, para vocês verem. Ela é mesmo gira. Eu adoro a cor, adoro tudo. E ainda me falta personalizá-la. Portanto, eles vão colocar aqui as minhas iniciais ainda. É super giro. É muito jeitosa. Tem imenso espaço. E sim, estou completamente apaixonada por ela. Vou colocar agora, aqui de volta, o porta-moedas. E ela fica assim com este... A coisinha do porta-moedas fez para fora. E é super giro, porque é de cabidal da mesma cor, porto-rosa. Eu estou muito apaixonada, gente. Sério, eu estou a querer pagar tudo só para tirar a minha carteira da carteira. Estão a entender? Eu amo, amo, amo esta carteira. Estou muito contente. O meu namorado é o melhor do mundo. Então, David, se estás a ver isto, que eu sei que estás, porque ele grama com todos os meus vídeos. Muito obrigada, muito, muito obrigada. Obrigada, nada. Fico muito contente. E já que eu ia fazer este vídeo e eu não tinha assim tantos presentes para mostrar, eu decidi mostrar-vos o presente que eu ofereci ao meu namorado. Portanto, eu também não ofereci mais presentes. Eu ofereci estas colunas da Marshall. Não sei se vocês conhecem, mas acho que ficou muito conhecido e muito tendência pelo Instagram. Mas, acima de tudo, para além da modinha que se criou à volta destas colunas, elas são umas colunas de imensa qualidade. Para começar, ela é linda de morrer. Imita as colunas antigas, assim, este ar vintage que eu adoro. E, basicamente, elas são umas colunas a Bluetooth e são muito potentes, malta. A sério, são espetaculares, para além de serem uma peça de decoração. E nós estávamos sempre a dizer que um dia que tivéssemos a nossa casa, íamos ter umas colunas destas. Ainda não temos a nossa casa, mas eu decidi oferecer. Claro, foi um presente um bocado para os dois. Eu amo essas colunas, portanto, este foi o presente que eu ofereci ao David. Digam-me se vocês gostam também. Eu adorei, ele ficou super contente. Portanto, eu adoro receber presentes, mas também adoro oferecer presentes aos outros. E, mais ainda, oferecer uma coisa que eles realmente gostam e viver a felicidade da cara das pessoas. Eu amo. Portanto, sim, fiquei muito contente com o meu presente também. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem aqui em baixo qual foi o presente que eu recebi e que vocês mais gostaram e mais gostavam de ter recebido também. E quais é que foram os vossos presentes favoritos que receberam. Eu vou adorar saber e responder os vossos comentários. Portanto, vocês já sabem que eu tento responder sempre o máximo. Então, conversem comigo, eu adoro conversar com vocês. Não se esqueçam também, claro, do like, é muito importante. Subscrever o canal no botão vermelho aqui em baixo e ativar as notificações. E é isso. Portanto, nós nos vemos no próximo vídeo.